3, 2, 1 Gravando Aqui eu vou mostrar o jogo Brian Break Pra quem não conhece é baseado no Brian Fugitivo da cadeia de Manaus Onde teve aquele massacre Primeiro meme de 2007 2017, desculpe Um tanto jogo bom, ó Tem um emulador de Playstation, GTA 3 Roller Coaster Classic Tava com a Magidon Vou baixar essa merda Acho que não custa Só acho esse jogo Um pouco mal programado Acho que o cara fez na Ronin Rapaz Rapaz O XRG é muito mal programado O cara ainda colocou Nossa, eu tô ruim nesse jogo Mas eu tô sem presta nesse jogo Acho que já tá bom, né? Vou mostrar A minha mão O que é? O que é?